Para gêmeos a gente vai ter a típica frase para os geminianos, eles vão estar realmente em 2015 divididos ao meio, ou seja, entre a razão e a emoção, isso porque eles vão estar muito mais seguros de si e muito mais pensando duas vezes antes de agir, antes de dar uma tomada de decisão. Os geminianos vão estar muito mais perspicazes nas suas ações, então exatamente cada vez que eles forem agir, eles não vão agir tanto por impulso, em vez de agir eles vão pensar muito mais em si. Os romances também, eles não vão estar tão em alta, eles vão exigir algo muito mais sério, com muito mais base. É um ano para o geminiano cuidar muito mais da saúde, exigir coisas de alto padrão, então visar muito mais a saúde, a questão do benefício próprio, do bem-estar, a saúde de dentro para fora.